Olha, muitas pessoas têm perguntado se a lavadora de 13kg, esse novo modelo da Brastemp, vale a pena e se é uma boa opção. Bom, a marca Brastemp dispensa apresentações, pois há muito tempo ela lidera o mercado em várias categorias de eletrodomésticos. Porém, isso não quer dizer que, vez ou outra, a marca não tenha pisado na bola. Há exemplos da sua primeira linha de lave-seca, que foi uma grande decepção. Bom, então fica aí a pergunta, será que essa lavadora BWK13AB é boa mesmo? Fique nesse vídeo do seu amigo Kevin Smith, que eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre essa lavadora de 13kg da Brastemp. A única coisa que eu te peço é que você já marque sua presença com aquele like bacana que você sempre deixa por aqui, para ajudar o canal a trazer mais vídeos para você. Também se inscreva no canal, para que você não perca nenhum conteúdo novo aqui no canal do seu amigo Kevin Smith. Olha, eu gostei muito do design dessa lavadora. Principalmente o seu painel cinza, que eu achei ótimo. É um painel que evita acúmulo de sujeira. Diferente dos modelos brancos, por exemplo, que acumulam sujeira, sujam muito mais rápido, arranham. Por isso ser um painel escuro, cinza, você consegue manter o aspecto de limpo, o aspecto de durabilidade muito maior. Outra coisa que eu gostei também é que a máquina é muito silenciosa, talvez um dos modelos mais silenciosos que eu já vi no mercado. E também ela lava super bem. E o painel também, ela é super simples de operar. Praticamente você gira o botão principal, seleciona o ciclo desejado e pronto. Ela já se autoprograma e começa a trabalhar. Alguns destaques dessa lavadora, são o ciclo tirar manchas, Advanced. Que remove mais de 40 tipos de manchas diferentes, desde aquelas mais simples, aquelas mais frequentes, até aquelas manchas mais difíceis, como manchas de gordura e de caneta. Ela tem ciclo edredon também, caso você precise lavar edredon, sem preocupação ou esforço. Um dos que eu mais gosto é o ciclo antibolinhas. Que é um ciclo de lavagem especial, que previne a formação de bolinhas na roupa durante o processo de lavagem. Isso é muito comum em lavadoras tradicionais. E com esse ciclo antibolinhas você consegue manter a aparência de novo na roupa por muito mais tempo. Ela tem ciclo de roupas delicadas, como a maioria das máquinas tem, nenhuma novidade aqui. Ela também tem ciclo de cores duradouras, que previne o desbotamento de roupas coloridas durante a lavagem e mantém a roupa por muito mais tempo, com as cores muito mais vivas. Outro ciclo que eu gosto também é o enxagre antialérgico. O que é esse enxagre antialérgico? Ele remove melhor o resíduo de sabão, principalmente sabão em pó. Quem usa sabão em pó, como eu, que anda, usa o sabão em pó, deteste quando fica sabão em pó na roupa, principalmente roupa preta, roupa escura, sabão de pó ou jeans. Fica aquele resíduo de sabão em pó, que é alérgico e irrita na pele. Então, com esse tipo de enxagre mais eficiente, antialérgico, a lavadora Brassim consegue eliminar esse tipo de resíduo de sabão em pó, evitando irritação. Destaque também para o cesto, é cesto de inox, como a maioria das lavadoras da Brastemp, é tradicional, já manter o cesto em padrão inox, que eu gosto mais do que o cesto polipropileno, que às vezes ele desfia, esse não. É um cesto totalmente de inox. Então, o pessoal respondendo a pergunta, sim, a lavadora 13kg, esse é o primeiro modelo de lavadora de 13kg da história da Brastemp, fazendo concorrência às outras marcas que já tem lavadoras de 13kg, como a Electrolux. É uma boa marca, é uma boa lavadora, vai se atender o que você pretende para a sua residência. Pode comprar sem medo, aprovadíssima, é a lavadora 13kg da Brastemp. Eu vou deixar aqui o link de referência dela, na descrição desse vídeo, para que você possa aí, caso deseje, pegar mais informações e adquirir. O modelo BWK13AB. Valeu galera, espero que tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.